Salve galera, seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu me chamo Rodrigo e a próxima combina a gente vai dar um rolê no Brasil e na América do Sul E hoje a gente ama em Búzios, é um prazer em vocês pra poder conhecer a Rua das Pedras e o que fazer também em Búzios Então é isso que vai rolar nesse vídeo, então eu vou dar um rolêzinho aqui, eu vou contar um pouquinho da história desse lugar O lugar que hoje está muito bem ornamentado Então vamos dar um rolêzinho aqui pra vocês poderem conhecer um pouquinho de Búzios à noite E saber o que o Búzios também oferece à noite, além desse paraíso natural que são as praias Nessa reta a gente vai ter a Orla Bardô galera, olha quantas pessoas estão descirculando E aqui também vem alguns restaurantezinhos aqui ó, onde flui a noite E do lado de cá a gente tem o Pia Aqui eu fui dar um rolê com o meu amigo Davi, antes dele se perdoar de bike né E agora vamos dar um rolê aqui, eu voltei só um pouquinho pra gente poder, vocês poderem verem aqui como funciona toda a Orla Daqui pra lá a gente vai encontrar a Brigitte, minha gatinha que eu fiz a foto com ela, a gente tem os amassinos esses dias Ai socorro, e agora sim ó, Rua das Pedras galera O entorno da Rua das Pedras galera, é o trecho mais atrativo no lance do turismo Porque é o local que vai receber as maiores lojas, as lojas mais representantes Vocês vêem que eu não fico muito confortável pra gravar esses rolê com muita gente andando né Eu não consigo galera, é uma luta pra mim, vocês não tem noção do que é Mas enfim, fica justamente nessa região, os melhores restaurantes, as melhores lojas, as lojas de brigitte Tá justamente aqui, mas além disso tudo também tem a Perinha de Arcazaná, se liga aí Tá então acho que é lindo, é lindo É bonito, é lindo É bonito, é lindo É lindo, é lindo, é lindo, como é que é bonito, ele vai cedo 3 1 1 2 Ficou Colar Olha a galera Tem pra ver? Olha isso Também tem uma sessão aqui Só de arte Além de ter os artesanatos Que a galera vende Além de pulseira Colar as coisas também tem pintura E eu não tinha me tocado nessa situação Maneiro né? Ai meu Deus do céu Essa é a minha cara Porro de vergonha Não sei porque Então vamos lá Por que Rua das Pedras O nome da Rua das Pedras Você já sabe porque né? Isso não tem muito pra onde discutir não Mas como é que surgiu essa rua? Como é que essa rua foi criada? Isso aqui na década de 60 Década de 70 Era uma colônia de pescador Era uma colônia de caissara E aqui ficavam muitas pessoas que trabalhavam com a pesca Até então a receita do guso era vindo da pesca Eu não lembro que antigamente era aqui que Era feito o desmanche das baleias E na praia do forno que tem aqui Era onde derretido tudo Pra galera pegar o óleo da baleia E levar pra fora Ou até mesmo fazer as construções aqui Então Só que aqui Sempre chovia Sempre pra lagar E sempre vou tomar um pau De um tudo de direitos autorais Então vou falar lá na frente Pera aí E foi justamente nessa época Que resolveram calçar E aí Quando seria o melhor casamento Pra essa região nessa época Pedra Que ia enxapar essa rua aqui de pedra Dando o nome pra ela de Rua das Pedras Atualmente Nem lembro quando Não lembro se teve o nome anterior A Rua das Pedras aqui Mas essa é a história E é real né Que a rua dessa vez não Resumindo A Rua das Pedras É um lugar pra você vir E gastar É Você vem com Pra poder conhecer os lugares Conhecer os lugares Conhecer os lugares Se você quiser Levar uma Além de uma lembrancinha Levar muita coisa pra sua casa Aqui É o Pico em Búzio Agora vou falar uma coisa pra vocês Viu muita gente bonita no seu livro Muita gente Vamos sair Pra ver gente bonita O meu O meu O meu O meu O meu Vamos fazer foto com ele E pobre Com a camisa do Flamengo Vocês entenderam a história do pobre Lá no No vídeo passado né Meu nome é esse Né Alguém vira assim Nossa Vamos fazer foto com ele Vem cá pobre Deixa tirar foto com Cristiano Ai socorro Deus Eu não podia terminar esse rolê Noturno em Búzio Sem pelo menos tomar a casquinha né O negócio tá brabo Agora vou mostrar pra vocês Um outro rolê Noturno em Búzio Uma quinta feira E na quinta feira à noite Na praça da ferradurinha Na verdade da entrada da ferradura né Eu volto aqui E ai aqui na entrada da ferradura Toda quinta feira à noite rola uma Digamos que seria uma 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 feira hippie Né Então Você tem todo o rolê lá No centro E de lá você pode vir pra cá hoje E outro dia você pode vir que eu já não tô mais com a camisa do Mengão Mas também vai ficar meio esculhambada Que a bermuda cansou É velha Cansada É Vamos dar uma olhada aqui O que que tem pra fazer aqui pra comer também Pastel de Belém Esse eu gostaria de provar hein Aqui Pelo menos Que bonito Eu não sei se você não desconfiar Que essa feira hippie ela é mais gastronômica que hippie Não let off. Música Cara, além de tudo isso, de ter uma grande praça de alimentação Que na verdade essa praça se tornou uma grande praça de alimentação E também um grande ponto de encontro, né? Olha isso aqui, a galera traz a cadeirinha de praia pra cá Senta aqui, fica trocando ideia Cara, para com a pública calada, né? Olha isso aqui, ó, não para, tá vendo aqui, ó? O mais bacana que eu reparei aqui olhando pras barracas É que as artes não se misturam Geralmente, nos lugares, é assim, ó É uma barraca que vende pulseira, outra vende pulseira Outra vende colara, outra vende pulseira, outra vende colara, outra vende anel E assim vai, né? Todos os lugares Aqui não, aqui, cada ponta aqui, cada barraca nessa aqui Tá vendendo uma parada diferente Que não é nenhum as outras barracas Agora, pode experimentar alguma coisa aqui Ou pra comer, ou pra beber E ver o que tem de bom aqui Se eu não tomar pau Da Plata Fórmula Fazer essa música Então vamos começar tomando o suco da confusão Muito boa, viu? Muito boa, agora vamos ver o que que a gente tem pra comer Já vi que tem de qualquer lugar, né? De vários países, de várias culinárias Então vamos ver aqui na nossa área aqui do América do Sul Bora caçar A ideia agora é comer uma empanada argentina, hein? Vamos lá A ideia agora é comer uma empanada Já encarei a telazinha aqui Acho que a telazinha foi maior Mas agora ela tá bem melhor Vou mostrar pra vocês Eu sempre tive muita curiosidade mesmo Saber como é que era assim A empanada argentina Porque a galera que cai pra Argentina fica lá Ah, comer uma empanada Então bota, vê agora como é que é Só que pra vocês Se você não sabe o que é quando eu não sabia Vou mostrar agora pra vocês Esse sai o sabor de uma galeta Aqui estão elas, ó Boa noite, meninas Boa noite Qual que você me indica? Vou agora experimentar A única coisa que eu conseguir Tô perto do som Tomara que eu não tome P.O. aí por causa dos direitos autorais Bom, vamos lá A massa, galera, é bem macia Parece um... Um... Um salgadinho Tipo de... Vamos ver aqui É um salgado de porno Muito bem temperado A menina que me atende era argentina Então... Meu negócio pra brincar com outra pessoa Que quis ser da terra, né? Mas... Muito bom Agora vamos experimentar Uma coisa que eu sempre quis experimentar Eu nunca experimentei Não preciso ir a Portugal agora Pra poder experimentar Que é o tal do bolinho de... Cadê o bolinho, cara? É pastel de Belém Eu cheguei na... Na vaca e falei... Ai, foda-se Eu quero um pastel de Belém Aí o cara... Quero... Trabalha sei lá Mas nunca Nunca botei o pé em Portugal Mas tu fala como o português E claro É a minha língua nativa Português, Portugal Português de Portugal Mas não é do Brasil mesmo, né? Então, bora experimentar O tradicional pastel de Belém Vamos ver a palha Uh, gostoso Lembra da queijadinha? Um cundinho Com uma craquinha em cima? Estou torrando a beija Muito gostoso Que bom, hein? Show de Portugal agora Uma engraçada Falei Posso gravar? Não, não, não Não, não Então tá bom Eu vou comer aqui o meu bolinho O pastel de Belém Que tá uma delícia, galera Dá licença Então, galera Já de bucho cheio Na verdade no bucho não tá cheio, né? Porque comer uma empanada aí Um pastel de Belém Não dá pra encher o bucho Mas se você quiser Que eu vá Frequente esses lugares É E coma bastante Com vontade Eu gostaria muito Olha só Quanta camisinha Tem lá embaixo Tem um monte Olha lá, ó Vocês viram aí no vídeo, né? Então Me ajuda, gente Compartilha aí esse vídeo Vai Compartilha esse vídeo Compartilha os vídeos aí Do canal Pra que a galera Possa conhecer mais E saber mais dos rolê Tá? Porque Se o YouTube tivesse Pagando, né? Pagava pra gente poder É Não é mais, né? Vou beber um pouquinho mais Né? Mas como isso não tá acontecendo ainda Então Vou fazer o que, né? Não tem muito o que fazer Então, galera A gente vai encerrar o vídeo aqui Na verdade Só mostrei dois rolês pra vocês Aqui de búzios Né? Que é lá na Na Estrada de Pedra Na Rua de Pedra E aqui na Aqui As quintas-feiras Só que búzios Não se resume somente a isso Né? Tem as baladas Dos finais de semana O pessoal aqui já Falando do rolê Que vai rolar hoje À noite Aqui na cidade Então búzios Não se resume só Ao que eu mostrei pra vocês E tem muito mais Mas eu não vou levar vocês nesse rolê Então pra vocês conhecerem esse rolê Vocês vão ter que vir aqui a búzio Beleza? Então galera Um abraço pra vocês Muito obrigado por terem chegado até aqui E... Até o próximo vídeo